Olha só, o governo reajusta valores e amplia acesso às faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. A gente preparou uma matéria para explicar melhor para você sobre essas condições. Salta aí. Você tem o sonho de comprar a sua casa própria? Tenho um sonho, porque eu moro de aluguel e é chato. É um sonho maior que eu tenho. E o que você acha que mais dificulta essa realização no seu hoje? Hoje em dia as dívidas e o salário que é muito baixo, então o assalariado não tem condição de comprar uma casa. E também o crédito que não facilita muito para o trabalhador. Eu estou trabalhando e estou até me tornando um meio também para me poder ter condição de financiar no futuro uma casa para mim. Mas é a oportunidade da gente conseguir ter crédito primeiro. E você acredita que através da sua renda financeira você pode conquistar a casa própria? Não. Não, porque precisa de uma entrada, né? A entrada é muito esticada e a gente não tem condição. O que a gente ganha aqui é só para ir pagando as contas aqui, outro lá e tal. Não dá para juntar, tá entendendo? Guardar. As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida trouxeram mudanças nas faixas 1 e 2, ampliando as possibilidades para que mais brasileiros de baixa renda possam financiar seus imóveis com melhores condições. O governo federal também reajustou os limites de renda para essas faixas, garantindo que mais famílias tenham acesso aos subsídios. Com as novas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, mais brasileiros de baixa renda poderão conquistar o sonho da casa própria. Mas você sabe como essas alterações nas faixas de renda facilitam o acesso ao financiamento habitacional? E quem pode se beneficiar com essas novas condições? É importante ressaltar que essas mudanças de faixa em relação à faixa 1, 2 e 3, mas principalmente a faixa 1 e 2, que é o que mais vai estar objetivando o público da nossa cidade, elas vêm estar ampliando a possibilidade da pessoa que ganha um pouco mais de renda, essa pessoa vai continuar com a menor taxa de juros no mercado e vai conseguir estar comprando o teu primeiro imóvel, realizando o sonho da primeira moradia. Lembrando que o faixa 1 são aquelas casas ao qual a pessoa se inscreve no site da Prefeitura da cidade para estar ganhando essa casa da caixa. Ganhando porque a caixa vai subsidiar 95% do valor e 5% para a pessoa. E o faixa 2, que é o nosso público-alvo, aumentou de 2.640 para 2.850. Então as pessoas que vão ganhar 200 a mais em relação à renda, mesmo tendo aumentado o salário dela, porque vai estar acompanhando a melhora do salário mínimo, ou seja, com dois salários mínimos, está dentro do faixa 2 e consegue ter a menor taxa de juros em relação ao mercado. O programa Minha Casa Minha Vida agora atende famílias com renda bruta mensal de até 2.850 na faixa 1, oferecendo 95% de subsídio do governo e juros entre 4% e 5% ao ano. Na faixa 2, para rendas até R$ 4.400, os juros variam de 4,75% a 7% ao ano. Já na faixa 3, com renda até R$ 8.000, as taxas chegam a 8,16%. Em 2023, o teto da faixa 1 era R$ 2.640. Com o novo reajuste em 2024, o teto subiu para R$ 2.850, ampliando o acesso ao programa. As pessoas que ganham até dois salários mínimos são as pessoas que mais vão estar beneficiadas. Hoje, você consegue estar comprando um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida a partir de um salário e meio. E isso faz com que abranje o maior número de pessoas, porque a maioria das pessoas pensa que não, eu só ganho um salário, um salário e meio, não consigo comprar a minha casa. Mas não, pelo contrário, o programa do Minha Casa Minha Vida, mais essa ampliação de faixa, vai sim aumentar as chances que essa pessoa conseguir o financiamento do imóvel.